A minha mãe, ela pegou a panela e deu na cabeça do meu pai. Foi um monte de sangue no chão. E ela falou, vai suzar o tapete da sua mãe! E eu ali, atrás da porta, sem poder fazer nada, vivendo tudo. Meu pai, com a mão no rosto, talvez era pra não suzar o tapete da minha mãe. E eu falei, pai, aonde o senhor vai? E ele falou, meu filho, me espere. Me espere que eu vou comprar doces. Eu vou comprar doces e já volto. E eu ali, atrás da porta, sem poder fazer nada. E vendo a vida passar. Pai, o senhor não voltou. Cadê meus doces? Onde estão os meus doces, pai? Eu ainda sinto na boca o gosto amargo, pai. Dos doces que eu nunca provei.